E o que mais me trouxe aqui nessa tribuna foi um fato inusitado, um fato assim dramático para todo o estado de Rondônia. O governador nesse final de semana, ele publicou no seu blog uma coisa assim que, olha, só dá para acreditar mesmo quem leu ou quem assistiu ou viu algum comentário dos veículos de comunicação. O governador pedia socorro na publicação dele, porque apesar de toda a falta de cultura, a falta de movimentos culturais, a falta de incentivo à cultura no nosso estado, Rondônia depois de, Porto Velho principalmente, depois de 100 anos, ganhou um teatro. O maior teatro da Amazônia. Pasme os senhores, que esse teatro está pronto há nove meses. Fazem nove meses, desde setembro do ano passado, que o teatro está pronto. Que maravilha, né? Pois é. Amanhã, nós vamos ter aqui em Porto Velho, um sonho de consumo para quem gosta de cultura. Amanhã, nós vamos ter aqui em Porto Velho, a equipe de dança mais famosa do mundo. Bochói. Aquelas bailarinas vão estar aqui dando um espetáculo de dança. Pasme os senhores, que nós temos o teatro pronto há nove meses. E sabe onde é que vai se apresentar o balé Bochói? Na Talismã 21. Sabe por quê? Porque em nove meses, deputado e ex-vereador de Porto Velho, Léo Moraes, a Prefeitura Municipal de Porto Velho, não teve a competência de dar o Habits, de dar o Alvará, para o governo do Estado. Obrigado.